Oi meus amores, tudo bem? Voltei com um vídeo muito legal pra vocês E hoje é um DIY, gente, vocês vivem me pedindo pra fazer DIY aí pra vocês Eu confesso, gente, que eu sou uma pessoa muito criativa pra mudar as coisas de casa Mas eu não tenho muito jeito aí pra DIY Mas eu tive uma ideia, assim, pra fazer uma coisinha aqui pra casa E eu fiquei assim, eu fiz algumas, eu falei, não, eu preciso compartilhar isso com as meninas Porque assim como eu, pode ter gente aí do outro lado que não tá encontrando igual Ou de repente não tá podendo comprar Então hoje eu vim compartilhar com vocês Sabe essas canequinhas aqui, ó, que estão na moda, gente? São lindas, né? São geométricas, tudo aí que todo mundo tá querendo agora Uma super tendência e realmente, gente, ganhou meu coração Só que até eu descobrir onde que vende, né? Enfim, procurei em vários lugares e não achei Eu resolvi criar as minhas próprias canequinhas Porque eu acho que elas ficaram lindas, ficaram super criativas Eu acho que, né? É uma ideia aí legal pra você também que na sua cidade não tenha loja que venda Ou de repente você tá apertado, você criar aí também Então eu vou compartilhar esse vídeo com vocês Espero muito que vocês gostem Já deixa esse like aí do amor que eu vou ficar muito feliz Já se inscreve aqui no canal E lá no Instagram, gente, eu posto tudo o que tá acontecendo do lado de cá Inclusive todas as modificações da cozinha E onde essas canequinhas lindas vão ficar E se você quer ver como que eu fiz as minhas canequinhas geométricas Vem comigo! Bom, pessoal O material que eu usei pra fazer as minhas canequinhas Foi simplesmente contact fosco que eu já tinha aqui em casa Então pra começar Eu comecei marcando aí na medida de dois quadradinhos Eu fui fazendo uma reta Usando a régua Pra poder cortar uma fita aí Que fosse equivalente A medida desses dois quadradinhos E aí eu fui fazendo com a régua Pra poder ficar um pouquinho mais certinho Mas eu confesso pra vocês que eu adoro fazer as coisas a olho E agora É só ir cortando aí Acompanhando a linha Pra poder fazer uma fita bem retinha E o resultado é esse aí, ó Uma fita de aproximadamente uns dois centímetros Aí agora A olho mesmo Eu vou cortar alguns triângulos Então eu vou inclinar a tesoura E vou cortar o primeiro triângulo E aí vou cortando o seguinte Só seguindo a reta ali, ó Tá vendo? Fica meio difícil de explicar Mas olhando acho que vocês estão conseguindo entender, né? Então eu faço bem aleatório Mas dá pra seguir mais ou menos uma sequência aí Pra ficarem os triângulos Praticamente todos do mesmo tamanho Praticamente todos do mesmo Cortado os triângulos, chegou a hora de deixar nossa caneca ainda com uma carinha muito melhor. Essa canequinha, gente, pasmem, eu comprei na loja de R$ 1,99 e paguei R$ 1,99 em cada uma. Super barato, né? E essa outra aí mais requintada, veio numa cesta de café da manhã que meu príncipe deu pra mim. Então vou customizá-la de uma outra maneira, mas isso é pra depois. Essas aí são as que eu já tinha feito quando eu tive a ideia e acabei não compartilhando com vocês. Mas passo a passo eu vou mostrar pra vocês também como que eu fiz cada uma delas. Eu achei que elas ficaram ao máximo. Vocês gostaram? Se gostaram, já deixa aí o seu curtir, já se inscreve no canal, já deixa aquele like do amor, aquele comentário, que eu adoro responder, gente, de coração. E agora, partiu customizar as nossas canequinhas. E vocês vão ver que é muito simples, gente. Basta tirar a proteção aí do contact e colocando da forma que vocês quiserem. Eu vou fazer do triângulo assim meio pé, sabe? Sei que posição que é essa, mas vocês vão entender. Vou colando um a um. E vocês podem ver, gente, que fica bem grudadinho. E o contact, ele é muito bom de trabalhar. Você pode usar vinil também, porque fica melhor e fica até mais resistente. Mas o contact não vai impedir de você lavar a sua canequinha, de higienizar ela. Pode fazer do mesmo jeito e vai ficar linda, gente. Muito linda. Vocês vão ver aí. E a gente vai ver aí. E a gente vai ver aí. Tchau. E aí pessoal, tá gostando do resultado? Então se você tá gostando, não esquece de deixar aquele like do amor que ajuda muito o YouTube a reconhecer que o vídeo é legal mesmo e recomendar pra outras pessoas. Canequinha pronta, gente. Olha como ela ficou linda. Vocês viram que não precisa ser triângulos milimetricamente todos iguais? Porque no final das contas acaba ficando lindo. Pra essa canequinha que eu já havia feito, eu fiz a mesma coisa. A diferença é que eu coloquei o triângulo assim nessa outra posição, tá vendo? Eu só mudei a posição do triângulo. Mas você pode colocar ele como você quiser. Já nessa outra, eu coloquei da forma tradicional. E aí você pode ir montando pirâmides, pode colocar em cima, embaixo. Eu achei que essa embaixo ela ficou mais delicada. Agora vamos a outra opção de caneca. Essa eu vou fazer mais simples. Eu cortei uma fitinha aí de aproximadamente um centímetro. E aí eu vou tirar aí, vou descolando. E vou colar na lateral da caneca, fazendo toda a volta nela. Como vocês estão vendo aí. E aí eu estico bem o contacto pra ele ficar bem firme. Chegando aí no finalzinho, é só cortar pra poder dar o acabamento. Lembrando que essa mesma tirinha, você pode usar pra fazer aquela canequinha ali, ó. Que parece um X. É só cortar em pedacinhos de aproximadamente dois centímetros. E formando aí, parecendo uma cruzinha. E vai ficar igual aquela caneca ali que eu já havia feito. Então agora eu vou continuar aqui, fazendo uma segunda linha. E eu tô amando, porque ela ficou básica, mas ficou linda. Pronto! Mais uma canequinha pronta pra nossa coleção. Agora chegou a hora daquelas ali. E aquelas ali, eu vou fazer bem criativa. Vou usar bem a minha criatividade pra fazer algo bem diferente pra vocês. Não me pergunte como eu vou desenhar uns cílios. Gente, tem que ter muita criatividade, né? E eu tô colocando bem em prática. Vamos ver se vai sair uns cílios daí, né? Tchau! 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 E não é que saiu uns cílios aí, gente? Pelo menos ficou parecido, né? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. E agora é só tirar a película de proteção aí. E colar na caneca, nossa caneca de menininha. Com cílios. Ou que parecem os cílios, né? Sei lá, eu tô achando que tá parecido. O que vocês acham? E não é que ficou bonitinha mesmo? Ficou parecendo uns cílios, né? Agora vamos fazer a do menininho. E eu vou tentar fazer um bigode. Será que eu consigo? É, gente. Acho que saiu um bigode ali, né? Vamos ver no que isso vai dar. É, gente. Parece que deu certo, ó. A nossa caneca aí, casalzinho. Achei que deu super certo. O que vocês acharam? Bom, pessoal. Esse foi o resultado das nossas canequinhas. Eu achei que elas ficaram lindas, estilosas. Super tendência do momento. Vocês gostaram? Gostaram, pessoal? Eu confesso a vocês que eu gostei muito. Fiquei muito feliz de poder aí confeccionar as minhas canequinhas na minha casa. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado aí na hora de lavar. Então, evitar ficar passando a buchinha do lado de fora. Mas, se você tá querendo uma canequinha dessa aí e de repente não tem pra comprar, de repente é uma solução porque elas ficam lindas, ó. E dá pra enfeitar bem aí o seu cantinho do café. Então, se você fizer também aí na sua casinha, me marca lá no Cadecola que eu quero ver com certeza. Quero compartilhar, quero dar o meu comentário, deixar meu coração. Eu vou ficar muito feliz. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. E olha, não esquece de deixar o like do amor, se inscrever aqui no canal e me acompanhar lá nas redes sociais que é Cadecola. Tanto no Instagram, quanto no Facebook. Pra você acompanhar tudo que tá acontecendo por aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.